ALEI! PIMBOI CA XANGA, ESCRUZER! PIMBOI CA XANGA! ALLEI! お、誰よ,誰よ,誰よ! WOW! Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí Beboi 1 Beboi 1 Beboi 1 B-Boy IMAX! B-Boy! 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 Uh! Uh! Okay! 따�! Anny! Oh! Oh! Alhei, uou! Alhei! Uou, uou! Alhei! Uou! B-Boy Leader! Alhei, uou! B-Boy Leader! Aïe! 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 B-Boy Saské! Les gars on recule, les deux groupes on recule, les deux groupes on recule! Un! B-Boy Saské! Alhei! Uou! Aïe! 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 Alhei! Aïe! 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 Falei! B-Boy 1, 0, 1! Vai! OCHE!